O famoso Fusiligeri, um brinquedo de massa feito por Kramer, tornou-se um símbolo icônico do programa. A série apresenta várias expressões recorrentes, como Yada Yada, sorvete antes da refeição e nenhuma sopa para você. Muitos dos enredos e situações do programa foram inspirados em eventos da vida real dos roteiristas e criadores. A última temporada da série teve um episódio ao vivo, que foi um grande evento de televisão. Muitos atores famosos fizeram participações especiais no programa, incluindo Brian Cranston, Debra Messing e John Favreau. O programa terminou após a nona temporada em 1991.